A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho viesse a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, o Brasil todo se une hoje para celebrar a sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Estamos diante deste primeiro milagre de Jesus realizado em Caná da Galiléia. O primeiro milagre que o Senhor continua a fazer é dar alegria para as pessoas. É mostrar que chegou o tempo do casamento de Deus com o seu povo. Chegou o tempo do encontro. Chegou o tempo da aproximação entre as pessoas e da proximidade das pessoas com Deus nosso Senhor. É um tempo novo, um tempo diferente. E Nossa Senhora entra nesta cena, a cena do milagre. Ajudando-nos a fazer exatamente a estrada do milagre. Fazer tudo o que Ele vos disser. Colocando em prática a palavra do Senhor, a nossa vida vai ser sempre melhor. O dia de hoje será sempre melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e assim por diante, até o dia em que nós nos apresentarmos diante do Senhor. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, reze por nós. Nos cubra com a sua bênção. E nos seus outros títulos, para nós, no Pará, celebramos nesses dias o título de Nossa Senhora de Nazaré. Trata-se sempre da mesma Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, que nos cumula com as suas graças, com as suas bênçãos e com o seu exemplo. É palavra de vida eterna. A Mãe de Deus e da mesma Maria. Legenda Adriana Zanotto